Música Chegamos no 17º Circuito da ProSoja, Campo Novo do Paracis. É um prazer recebê-lo vocês aqui, pessoal da ProSoja. Expectativa grande, o Aldo Rebelo, uma pessoa que ajudou muito o Campo Novo, vê também o Mato Grosso, na época do Código Florestal. Ele foi o relator, ele sensibilizou e soube o que era o agro, foi atrás, estudou e ajudou muito o agro. Então, a expectativa é grande, os produtores ficaram contentes com a escolha do nome. Com certeza, nós teremos a casa cheia, se Deus quiser, bastante convidados. A expectativa é a melhor possível. O tema hoje é muito importante, meio ambiente e produção. São temas interligados, importantíssimos. E quanto mais informações nós tivermos, melhor a gente consegue tocar o nosso trabalho, fazer as coisas certas, como é o que o produtor quer fazer. Quer fazer tudo certo e ele faz tudo certo. Então, essas informações são realmente muito importantes. Segunda-feira tivemos no município de Campos de Julho, ontem tivemos no município de Sapezal. A palestra está muito boa, o pessoal tem gostado bastante e está atendendo a demanda da ProSoja de justamente o Aldo Rebelo vir aqui falar de meio ambiente, de produção, mostrar um pouco mais do horizonte, ampliar um pouco mais esse horizonte, que no momento está um pouco escuro para o produtor rural, com preços baixos. Mas o Aldo Rebelo está vindo aqui para nos criar uma expectativa melhor, uma esperança de seguir na nossa atividade, trabalhando cada dia melhor. Obrigado. 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 Obrigado.